Na madrugada desta sexta-feira, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência na parte alta da cidade, mais precisamente, na Vila Aeroporto. A informação é de que uma pessoa havia sido espancada. Ao chegar no local, a própria polícia acionou o socorro, porém a vítima não resistiu e veio a óbito. O jovem foi identificado como Carlos Henrique do Nascimento Lopes, de 18 anos. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que prosseguirá nas investigações. O subtenente Setúbal, da Polícia Militar, dá detalhes do caso. Nós fomos informados, via 190, que um homem havia sido espancado no bairro Vila Aeroporto. A guarnição de plantão de serviço deslocou até o local no momento. Chegando lá, encontrou o tio da vítima, que passou a nos dizer que ele se encontrava no centro, um pouco antes, e recebeu uma ligação de terceiros, informando que era para ele subir rápido para a casa do sobrinho dele, porque ele não ia gostar de ver como o sobrinho dele se encontrava. Ele não sabia o que estava acontecendo, deslocou até a casa do seu sobrinho, e chegou lá e encontrou o mesmo no chão, caído, todo em sangue, entrado, agonizando. A guarnição do momento acionou o corpo de bombeiro, que subiu até o local, prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima até o hospital municipal. A princípio, o médico relatou que estaria com vários traumas, né? E por volta de uma e pouco da manhã, nós somos informados que a vítima, infelizmente, veio a óbito. A partir de agora, o caso, então, vai para a Polícia Civil? Perfeitamente. O boletim de ocorrência foi confeccionado e entregue na Polícia Judiciária Civil, que vai proceder agora às devidas investigações para chegar até os agressores, que veio a culminar aí a um óbito no nosso município nesta madrugada.